A MATE Luís Mendes, a FuelSafe, agora chamada MATE. A MATE é uma empresa que trabalha para o setor de transportes e logística. Nós ajudamos os transportes dos condutores a fazer uma condução mais eficiente e mais segura. Nós analisamos o estilo de condução de cada pessoa e damos sugestões para que os condutores possam assim melhorar o seu estilo de condução. Criatámos para o Altice International Innovation Award, mesmo depois de ter criado a empresa. Para nós foi um passo essencial, foi conseguir ter um selo de uma grande empresa em Portugal de confiança no projeto que nós tínhamos em mãos na altura. Termos ganho o prémio foi excelente, não só pelo valor monetário, mas também pela exposição que tivemos com a empresa. Depois dessa fase, foi uma fase de expansão, claro, até onde estamos agora. O prémio do Altice foi um dos grandes prémios que temos a sorte de ganhar e de referência a nível nacional. Ajudou-nos a conseguir encontrar a equipa que temos hoje em dia, também a abrir a rede de parceiros e clientes que temos e a expansão comercial que conseguimos fazer em Portugal. Para os novos concorrentes, boa sorte, esforcem-se. É muito importante que receberem um prémio como o da Altice. A nós teve um impacto enorme, a vocês também terá. Para quem não quer saber o prémio, também recolham todo o feedback que vos derem. Vai-os ajudar a crescer e a melhorar o vosso produto e o negócio. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! A CIDADE NO BRASIL